A comunidade escolar da escola doutora Artur em Juína vivenciou um momento marcante ao receber as primeiras informações sobre a transição da escola para o modelo cívico-militar, que será implementado a partir de 2025. A diretora da escola, Viviane Gomes, liderou o encontro com pais, alunos e professores abordando os impactos dessa mudança, principalmente em relação à disciplina e ao cotidiano escolar. Isso, é uma modalidade nova, um projeto novo no Estado, a questão da cívico-militar. Então, assim, a escola doutora Artur vem passando já por algumas mudanças, a gente teve uma mudança na gestão da escola. Estou assumindo agora a gestão da escola, e agora essa mudança com a cívico-militar, que ela vem justamente para fazer essa parceria, principalmente nas questões disciplinares. Agora, como a escola recebe essa notícia? Eles estão a princípio, a comunidade está a princípio, porque não sabe o que esperar. A dúvida, principalmente, era se havia alguma diferença entre a escola militar, a Tiradentes, e a escola cívico-militar. De fato, existem algumas diferenças, que estão sendo discutidas hoje, nessa reunião. Mas, o importante a ser destacado é esse princípio dos preceitos militares em relação à disciplina. Agora, diretora, a gente vê aqui que foi realizada toda uma preparação para poder estar explicando e trazendo essa notícia aos alunos e pais. Isso. Na verdade, a preparação já acontece há algumas semanas. Primeiro, antes dessa conversa, nós fizemos uma conversa em sala com os alunos. Eles são os principais afetados e também aquelas pessoas mais apreensivas com a mudança, principalmente no contexto de adolescência deles. Agora, diretora, outro fato é que a gente sabe que a escola duradoura, ela atende um período também de dia quanto de noite. Mudará algo assim? Não. A cívico-militar é um acordo com a Diretoria Regional de Educação para 2025. Ela continua com o ensino matutino, vespertino, noturno e com a EJA também que a gente atende. Felipe de Souza Oliveira, estudante da escola, vê a transformação como uma oportunidade de melhorias, mas reconhece as preocupações de alguns alunos. Querendo ou não, é uma ideia nova, né? Por causa que com isso vai trazer melhorias e vai transformar a escola aqui, o Arthur. No caso, como a escola realmente está bem defasada, bastante aluno estão abandonando a escola. Infelizmente, por conta dessa mudança do cívico, abandonaram mais ainda. Estão abandonando mais ainda por causa que está virando cívico. Então, basicamente, foi um tiro no pé. E, Felipe, é a primeira vez que você vai estudar em uma escola cívico-militar? Sim, sim, sim. E o que você está achando isso tudo? Eu estou achando bacana. Vai ser uma experiência nova. Vamos ver, né? Rosane Londeiro é mãe de aluno na escola. Ela esteve presente para entender mais sobre a proposta. Com certeza, eu acredito que tem de ganhar, né? Eu, como mãe, eu vim participar dessa apresentação, né? Dessa mudança, dessa adaptação que vai estar sendo feita, como a coordenadora da DRF falou, que vai ser agora, mês que vem. A minha filha, de início, ela está no nono ano. Ela não estuda ainda aqui na escola. Eu vim, justamente, para ver, conhecer como que é para ser essa alteração da escola doutora Arthur. E ver se eu vou trazer minha filha para cá, né? Depois dessa mudança que será feita. A diretora da DRE, Janaína Scamparini, ressaltou a importância dessa transição para o novo modelo. Isso, nós temos a escola doutora Arthur, que foi selecionada em nosso polo, para se tornar uma escola cívico-militar. A partir deste mês, a gente está esperando a publicação e já estamos aqui anunciando para a comunidade essa transformação. A princípio, o que eles estão achando da ideia? Então, muita dúvida, curiosidade, porque, como eu falei, é a primeira escola cívico-militar do Polo de Juína. No estado, nós temos apenas uma, que é modelo piloto, projeto piloto, e agora a gente está implementando em mais 30 no estado. Agora, pensando na questão educacional, como que você vê a chegada dessa unidade escola cívico-militar? Então, a escola cívico-militar tem os militares que conduzem a partir da disciplina escolar, o que melhora muito nos nossos resultados. A escola cívico-militar tem os militares que conduzem a partir da disciplina escolar. A escola cívico-militar tem os militares que conduzem a partir da disciplina escolar.